Uma criança portuguesa de 4 anos foi levada pelo pai sem o conhecimento ou autorização da mãe. O pai de nacionalidade egípcia estava a passar uns dias em casa da ex-mulher e terá levado o filho para o Cairo. A última vez que Raquel Silva deu o filho foi no sábado dia 18 de dezembro, um pouco depois do almoço. Tinha acabado de almoçar com o ex-marido de nacionalidade egípcia e com o Gabriel na casa onde mora há 2 anos. Saiu depois do almoço. Quando chegou, não encontrou nenhum dos dois. Achei aquilo muito estranho. Fui ver se tinha levado roupa ou não tinha levado roupa nenhuma. Ele foi embora com a roupa do corpo dele e do meu filho. Deixou a roupa dele também? Toda. E do meu filho também. E fui ver os meus documentos e ele não tinha. Portanto, ele tinha levado o passaporte do menino e tinha levado o meu passaporte também. E depois, claro, obviamente, deve ter levado ele também. Levou também uma certidão de casamento que nós tínhamos. Levou a certidão de nascimento do menino. Raquel foi de imediato à PSP de Braga, cidade onde vive. Disseram que não podia fazer nada, remeteram o caso para o SEF. Inclusive, eu perguntei o que é que eu podia fazer, porque o desespero era muito grande. Eu perguntei se eu podia ir à Polícia Judiciária, quem é que me podia ajudar? Quem é que havia alguém que tinha que me ajudar? Quem é que me podia ajudar? Ele disse-me que não valia a pena ir à Polícia Judiciária, que o caso de chegar lhes ia e que o que podia fazer era remeter para o SEF. Eu pedi-lhes o número, porque sentada a ver as pessoas a contactar, não dava, tinha que ser eu. E liguei e falei com o SEF. Nessa noite o SEF foi incansável. Estivei em contato comigo várias vezes. Até que às oito da noite, que foi quando eu tomei a... Portanto, não é que eu já não tivesse consciência, mas essa hora foi quando a consciência foi total. Me ligaram do SEF e me disseram que o seu filho está com o pai em Casa Blanca neste momento. Acabou depois por saber que o menino e o pai viajaram para o Cairo, onde chegaram já no domingo de manhã. Gabriela ainda não tem quatro anos. Nasceu no Egito, onde a mãe e o pai se conheceram e casaram. Há dois anos, separaram-se e Raquel voltou para Portugal com o filho. O ex-marido vinha regularmente vê-los, desta vez chegou em outubro, para ficar uns tempos. A Raquel nunca passou pela cabeça que o homem com quem esteve casada pudesse levar a si um menino. Tenho tentado ligar muitas vezes. A mãe só me atendeu uma vez, a primeira. Disse que não sabia do que é que eu estava a falar. Até hoje já liguei dezenas de vezes, nunca mais me atendeu. O irmão atendeu-me também uma vez, que me disse que não sabia de nada. O desespero já levou a pedir uma audiência ao embaixador do Egito em Lisboa. Muito amávelmente recebeu-nos, ouviu e disse-nos que para tentarmos uma mediação, tentarmos chegar a ele através de alguém que fosse amigo comum ou família, mas se a família não ajudava, para tentar chegar a ele através de um amigo. E foi o que eu fiz, contatei com um amigo que é amigo comum, que não conseguiu falar com ele, porque ele está incontactável, os números dele não estão desligados, estão desativados. Provavelmente ele já chegou lá e comprou outro cartão, não sei. E esse amigo falou com a família, a única coisa que o irmão lhe disse foi para ele se manter afastado do caso, porque senão ele desaparecia, e que se eu tivesse a triste ideia de aterrar no Cairo, que aterrar até aterrava-se, de ouro-porto até saía, mas que morria e na cidade onde eu estivesse que queimava a ansiedade toda. Raquel Silva não desiste, sobretudo, quer ouvir a voz do filho e saber se ele está bem. Eu não quero que se preocupem comigo, eu quero é que se preocupem com esta criança. Perceba? Não sei se ele estará bem, se ele não estará. Eu quero pensar que sim, eu quero acreditar que sim, porque senão... Agora eu quero fazer um monte, amém...